Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês muitas novidades que eu encontrei na loja Riso, que é uma loja que fica ali próximo a 25 de março e essa loja ela trabalha com decoração e itens para festa gente, essa loja em especial tem dois andares, nesse primeiro andar eu vou mostrar para vocês ali muitas opções de decoração para quem trabalha com buffet ou inspirações para fazer a decoração de festas, de temas maravilhosos gente, vejam a riqueza de detalhes dos itens que eles comercializam nessa loja que sempre todo ano é sensacional, sempre tem muitas novidades, lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo também o contato e o endereço da loja para você que quiser conferir lá todos os itens vendidos na loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem caixinha assim ó, imitando coração, mas madeira, tamanho G, 34,90, ela é de papel. Também tem da menor tamanho, tamanho menor, 19,90 e o tamanho menorzinho aqui ó, 15,90, uma fofura. Tem de cortiça que eu achei a coisa mais linda, dá para guardar no armário. Tá, 69,90 e assim também que eu achei lindíssimo, olha só, também 69,90. Nossa, sensacional. Que coisa mais linda. É de cesta pra piquenique. 499 reais. 349. Uma mais linda do que a outra. Kit completo. 349. Tem com a matérmica, dois pratinhos de plástico, plástico e o saleiro e o pilheteiro. Olha essa que linda. Meu Deus, tô chocada. E essa aqui? Olha essa aqui. R$ 399,90. Que lindo, gente. Paqueiro. Saleiro e pimenteiro de plástico. Copo de plástico. Quatro pratos normais de cerâmica. Legal. Lindíssimo. Lindissíssimo. Garrafas. R$ 65,90. A agro. Dia C. Ai, socorro. Abre pelo meio. Maravilhosa. Tem de acrílico também. Que linda. Eu não vou pegar, mas vai. Olha essas aqui. Que lindas. Que lindas. Que lindas. R$ 62,90. Nas opções de cores. Essa é linda demais. Essa é magnífica. De acrílico. Tá custando R$ 79,90. São de mesa. de porsas. A corte. Suplá. R$ 20,90. Essa opção aqui. Dourado. R$ 47,90. Olha que lindos esses pratos, meu Deus. Gente, bordinha dourada de sobremesa, R$16,90. Bols também. Ah, que lindos a mais linda esse bolo. R$16,90. Copos geométricos muito lindos. Nossa, muito lindo, gente. Meu Deus. Cachuca do Brasil. Horta castição. R$18,90. Acho ela abrigada de acrílico, R$17,90. Opção de R$10,00. Faz muito tempo que eu não vejo isso. Meu Deus, olha que fofura. Olha, bem pequenininho. Quadradinho. Bem redondinho. R$4,90. Vários copinhos aqui. Coisa mais linda. E pessoal, vejam só esse stand que tinha algumas exposições ali de mais opções de louças, né? Que são vendidas na loja, como vocês podem ver. Algumas estão com preço aí nas próprias peças, né? E também alguns conjuntos difundir a partir de R$69,00. Já que logo mais, né? Teremos aí um friozinho, o dia dos namorados. Então, você já pode estar garantindo o seu aí na loja. E vejam só essa decoração inspirada no dia das mães. Que maravilhosa, gente. R$13,90 de franço. Essa é sensacional. Olha. Nossa, que linda. R$45,90. Nossa, um pratinho maravilhoso, né? Parece uma cubuca. Esse aqui tá R$59,90. Mas ele é lindo, né? Muitas outras cores. São de casa. Louças lindas e maravilhosas. Balde para céu. Que coisa mais linda. R$109,90. Não é linda. Ela é divina. Que lindo é isso aqui. Meu Deus. Vamos mexer assim. Esse pratinho é a coisa mais fofa. Com a borda dourada. A gente tem essa opção aqui também de pratinho. Campanela. Olha, gente. Ele é tão lindo. R$75,90 cada um. Essa opção tá muito linda, né? Parece uma travessa. Esse é perfeito. Chega a ser magnífico. As folhas. R$152,90. Nossa, R$39,90. Tem também a opção de colher. Perfeito. Olha aqui. Os cestos. Os cestos. Os cestos. Os cestos. Os cestos. E pessoal, eu tô registrando aqui pra vocês o principal ali da loja que é a entrada da loja. É uma das entradas da loja. E vejam só as riquezas aí que eles colocaram na decoração da loja, né? Sempre remetendo aí a datas especiais. No caso aqui, são inspirações pro dia das mães. E algumas inspirações também pro próximo dia dos namorados, né? Então, tem muita coisa linda na loja. Grande parte desses itens que vocês estão vendo aí disponível na loja estão disponíveis pra venda também. Então, entre em contato com a loja caso você tenha interesse. E já que você chegou até aqui, gente, não esqueça de fazer a lição de casa. Que é deixar aquele likezão aí no vídeo. Se inscrever no canal. Também conferir se você está com os sininhos ativos pra receber os próximos vídeos aqui do canal. E fica até o final, pessoal, porque no segundo andar eu vou mostrar pra vocês decorações para o lar incríveis. Vocês vão ficar, ó, de queixo caído com tanta coisa linda que vocês encontram aí na loja. Tchau, 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 tchau. E pessoal, chegando no segundo andar, eu dei de cara com essa mesa personalizada. Como uma inspiração pro dia das mães. E no segundo andar, gente, além das decorações pro lar de primeira linha, tem também muitas opções pra você fazer o seu próprio kit banheiro. Não só com os vidrinhos e todos os itens que você precisa, mas se você quiser também criar o seu próprio sabonete com cheirinho que você quiser. Tem muitas opções aí, gente, eu já fiz um vídeo anterior mostrando um pouquinho sobre o que eu encontrei lá na loja, né? Também tem algumas opções pra você criar a sua própria vela com o cheirinho que você quiser. E aqui eu tô mostrando os vidrinhos que eu encontrei lá, que fazem parte aí da composição, né? Do kit banheiro, que é um kit muito charmoso, né? Que você pode fazer de acordo com o seu gosto. E eu vou mostrar pra vocês também, gente, os itens que eu encontrei pra decoração do lar. E pra decoração pra quem trabalha com festa, que é magnífico. É sem palavras. 289, gente, é muito lindo, 264, 239, 276. Olha, gente, que coisa mais linda. Esse, olha que lindo, esse aqui das flores, 219,90. R$109,90. Olha, bom, legal esse. Bonito, né? Nossa senhora. E pessoal, comenta aqui embaixo se vocês curtem aí decorações em dourado. Eu adoro. Aí vocês estão vendo esse vaso, é um vaso de vidro, tá? E a armação dele é um alumínio pintado de dourado, é ferro. Eu não sei muito bem o que que é. Vejam só essa opção, que coisa mais linda. Nossa, que bonito esse, olha. Nossa senhora de vidro. Chocada. Olha essas opções de bandeja, gente. A bandeja é de vidro. Aí tem uma parte ali que é uma madeira muito bem detalhada. E embaixo, gente, o pé de ferro pintado de dourado a partir de R$139,00. É um item de excelente qualidade. E aqui, nessa prateleira, tinha muitas opções aí com essas opções em madeira talhada. Tudo muito bem polido, os detalhes em dourado, tudo ornando aí de acordo com a palheta de cores favorável aí pra combinar com esses itens de madeira. Eu achei sensacional. Aqui, gente, é uma opção que eles deixam na loja. O rapaz ainda tava montando ali os itens, né? Pra você que trabalha com buffet, eles vendem também ali as forminhas pros docinhos também. E essas bandejas maravilhosas que vocês estão vendo na loja, eles costumam vender também. Precisa ver a questão da disposição dos itens na loja. Eu achei, assim, fantástica a palheta de cores que eles estavam trabalhando. Vocês vão ver também que tinham itens mais neutros, mais do dia-a-dia, preto, cores mais neutras, né? E aí, eu tô mostrando umas opções aí de castiçais, né? Mais pra decoração também. Todos eles bem, assim, específicos, assim, com um design diferenciado, gente. E o preço eu achei bem legal também. Vista aí a qualidade dos produtos, né? E são itens que, mesmo eu batendo perna por aí, dificilmente eu encontro com esse tipo de precinho que eu tô mostrando aí pra vocês, gente. E aqui eu tô mostrando mais algumas opções de inspirações pra decoração. Como vocês viram, tinha muitas e muitas inspirações pro Dia das Mães, né? Uma mais linda do que a outra. Tem muitos estandes, então é bem inspirador, passear ali, conhecer e ir até a Riso, porque você sempre sai de lá com muitas ideias. Olha essas carinhas aqui. Que linda, né? Lindíssimas. Olha que lindo. É madeira. R$ 79,90. R$ 79,90. R$ 79,90. R$ 85,90. R$ 89,90. Olha só, pessoal, essa peça muito linda, é um porta-velas de R$ 11,90 de vidro, um vidro bem grosso, e dá pra fazer várias outras coisinhas também com essa peça, né, e tinham muitas opções nessa tonalidade de cor âmbar, né. E vejam só essa cúpula de vidro, um vidro bem fininho, com a base de madeira, eu achei fantástica, a partir de R$ 39,90, e tinham tonalidades diferentes. E seguindo aí a tendência de moda pra decoração do lar, tinham essas opções na cor cinza, gente, vejam só a quantidade de itens que eu encontrei nessa cor, E eu particularmente gostei bastante, dá pra explorar bastante aí, misturando ali algumas coisas coloridas, né. Tchau, tchau. Olha a peça, zebra sensacional. R$ 230,90. R$ 175,90. R$ 175,90. Além da tonalidade cinza, chumbo ali, aquela cor mais neutra Tinha também essa opção dos bejes, também na cor âmbar, terra, tons terrosos, amarelados Tinham muitas opções para todos os gostos Olha que linda essa opção de girar a partir de R$129 E essa composição pode fazer uma coisa bem especial no ambiente Depende muito do gosto, enfim Tinha essas opções aí de corujinhas a partir de R$24,90 Talhadas na madeira com toda essa parte colorida do item Que super combina com o ambiente mais rústico E vejam só essas opções aí de Pinóquio Que eu achei a coisa mais fofa, gente Tinha a partir de R$30,00 Eu achei muito fofo E eu acho que super combina ali com vários tipos de decoração Mas inclusive uma decoração mais rústica De chalé, de chácara, de sítio Eu acho que dá super certo Também varia muito do gosto da pessoa E olha essa peça que interessante O camelo, gente É uma coisa que é bem difícil de encontrar Então eu achei bem diferente E agora eu vou mostrar para vocês vários itens de peças com vidros Para quem curte Tinha essa opção aí Que estava R$56,90 Vem a parte de madeira E o vidrinho E a tampa também de madeira E esses vidros aí Que estão fazendo maior sucesso na decoração também Tanto da cozinha quanto da sala Tinha a partir de R$18,90 Que a tampinha deles é em curtiça, gente Então eu achei que o preço estava muito bom aí Desses itens Pode ser usado também para estar colocando ali biscoitos Ou de repente para colocar temperos Olha esse que lindo de R$26,90 Achei muito bonito Tinham vários precinhos aí Que eu achei que estavam excelentes Pela qualidade dos produtos É claro E também tinham muitas coisas personalizadas E pintadas à mão Olha esse vidro Que coisa mais linda Para você colocar ali um difusor de ar Por R$49,90 E as lindas taças Que eu já mostrei no vídeo anterior Ainda tinham algumas disponíveis Por R$64,90 A unidade E pessoal O vídeo de hoje está chegando ao fim Eu estou mostrando para vocês aí Esses garrafões Que são super conceituais aí Para decoração de vários ambientes Né gente Eu acho maravilhosas essas peças A partir de R$109 Tinham vários preços diferentes Né E eu espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo Não esqueçam de fazer a lição de casa Se tiver dúvidas Comentem aqui embaixo Que eu respondo Tá bom E eu encontro vocês No próximo vídeo Gente Até mais E um grande beijo E um grande beijo E aí